O tema de hoje é educação. É isso mesmo. Em Rondônia, a educação é destaque com mais investimentos do governo de Rondônia. Com a plataforma Revisa Enem e Revisa Mais Enem, os estudantes têm a oportunidade de revisar conteúdos com acompanhamento personalizado para desenvolver as habilidades e alcançar excelentes resultados no Enem. A minha rotina de estudo está sendo bem rígida, mas não é à toa. Esse ano é muito importante para os estudantes do terceiro ano. Eu não tive a chance de participar no ano passado. Eu estou muito feliz em saber que para os estudantes tem toda uma plataforma voltada para a gente, o Revisa Enem. Muito bom saber que o aluno está amparado pelo governo do estado de Rondônia. Saber que a gente tem uma plataforma, saber que a gente tem o livro do Revisa Enem, onde a gente pode estar estudando e revisando tudo que vai cair na prova. É onde a gente pode estar se preparando para essa prova tão importante que pode mudar a vida do aluno. Os resultados transformam a jornada dos estudantes de Rondônia. Então, foi muito importante esse projeto do governo de Rondônia, que ajudou os alunos, principalmente aqueles que não tinham condição. E foi o início para a gente começar a entender como é que funciona as rotinas de estudo. Então, eu achei que foi muito satisfatório. E eu consegui um desempenho que foi favorável. Consegui entrar na faculdade que eu queria, no curso pretendido. Eu fico contente com o resultado. Fico agradecido por todo esse preparo que eu consegui ter e alcançar a nota que eu precisava. Aqui em Rondônia é assim, com mais educação de qualidade.